Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? Canal Tranquilo? Pra quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo o conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. E transmite para todos. Pra quem não tem condições de pagar o COF, o seminário. Aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Estamos juntos, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Então é o seguinte, a obra do René Guénon, ela não é tão grande, elas são uns 20 e poucos volumes, mas ela se divide num certo número de temas, que estão articulados uns com os outros, mas permanecem perfeitamente distintos. E esses temas se distribuem em livros diferentes. Ele dedica certos livros a determinados temas, depois outros a outros temas. E o conjunto forma um todo muito harmonioso no fim das contas. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele explica são as doutrinas metafísicas e a relação da metafísica com as demais ciências tradicionais, entre aspas, como cosmologia, astrologia, etc, etc, etc. Os livros que ele dedica a isso são basicamente três. O primeiro chama-se a Metafísica Oriental, que é um livrinho de 30 páginas, que é uma conferência que ele pronunciou na Sorbonne, em 1930 e pouco. Depois, O Homem e Seu Devir Segundo o Vedanta, que é a explicação de um tema muito limitado da metafísica vedantina, mas que a partir desse tema, que é a posição do homem, a natureza do ser humano, ele abre um leque para a doutrina metafísica integral. Quando ele fala em doutrina metafísica, ele está se referindo, sobretudo, à sua versão vedantina. Quer dizer, neste ponto ele não está expondo novidade alguma. Está certo? É o que você procurar ali nos Vedas, nos comentários de Shankaracharya, você vai encontrar exatamente esta mesma metafísica. Esta metafísica é universal, quer dizer, ela está subentendida, de algum modo, em todas as tradições religiosas ou não do mundo, de maneira mais ou menos idêntica. Aqueles que quiserem, vamos dizer, uma prova conclusiva disso, podem obter neste livro do Whittell Perry, Treasury of Traditional Wisdom, onde ele faz uma antologia dos textos convergentes de todas as tradições, hinduístas, budistas, islâmicas, cristãs, etc. E aí você confere que a visão que essas tradições têm da estrutura total da realidade é exatamente a mesma. Então, quanto a isso, não há muita dúvida. E o terceiro livro no qual ele explica isso é a grande tríade, onde ele usa o simbolismo da tradição chinesa. Quer dizer, que ele explica a mesma coisa usando dois simbolismos diferentes, mas de maneira convergente. Poderia também usar o de qualquer outra tradição, no fim das contas, ia dar na mesma. Depois, ele tem dois livros importantes, que são Análise do Mundo Moderno à Luz das Cosmologias Tradicionais, que são A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade. E ele interpreta, então, o momento histórico, o que ele chama Crise do Mundo Moderno, à luz da teoria hindu dos ciclos cósmicos, e basicamente dos conceitos hindus do Purusha e Prakriti, que ele traduz como essência e substância, ou mais ou menos equivalente de forma e matéria. E a coisa mais fantástica nesses livros é que, partindo de conceitos tão universais e abstratos, ele, quando desce daí para o momento histórico, a coisa se torna de uma exatidão formidável. Você vê que ele faz ali no livro O Reino da Quantidade, ele faz várias previsões de como a coisa vai se desenrolar para dentro, sempre deduzindo das doutrinas metafísicas. Ele não usa o método histórico, ele não vai pegar primeiro os fatos para depois, por indução, chegar a alguma coisa. Não, ele parte dos conceitos universais e deduz, e por incrível que pareça, isto confere com os fatos que estão acontecendo. Ele salta o abismo que existe entre os conceitos universais e os fatos concretos, ele salta e, por incrível que pareça, em geral, dá certo. A única previsão errada que eu encontrei no Guilherme, flagrantemente errada nesse sentido, foi a que ele faz, não nesses livros, mas num terceiro livro dedicado à crise do mundo moderno, que é Oriente e Ocidente, onde ele diz que a China jamais será bolchevique. E ele diz isso poucos anos antes da Revolução Chinesa. Falei, mas essa foi a única mancada histórica séria que eu vi no Guilherme Guilherme. E, no resto, eu acho que ele acerta com uma precisão muito impressionante. Entre outras previsões, ele fala do desaparecimento do dinheiro, que seria substituído por outros meios de pagamento. Você sabe que hoje, aqui nos Estados Unidos, se você fizer uma compra de certo valor e pagar em dinheiro, você cria suspeita imediatamente. Já para pensar que você é traficante ou coisa assim, você tem que pagar tudo no cartão de crédito. Então, isso aí já está realizado. Em terceiro lugar, ele tem uma série de escritos sobre o simbolismo tradicional. Ele acredita que os símbolos são a linguagem por excelência em que se transmite a ciência sacra, a metafísica tradicional, por toda parte. Então, muitos escritos dele sobre o simbolismo foram reunidos num livro que se chama Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada. Um livro que eu acredito indispensável. Eu acho que o maior livro de simbolismo que alguém já escreveu é absolutamente insuperável. Em seguida, ele entra no problema das iniciações. E é aí que a coisa começa a complicar um pouco. Por quê? Ele diz que essa doutrina metafísica não é só uma doutrina. Ela é, por assim dizer, um modo de percepção superior que ele vai chamar, usando um termo que é de Schelling, só que ele não reconhece que é de Schelling, ele não reconhece a dívida, mas o termo é de Schelling, intuição intelectual. A metafísica requer não só, segundo ele, um conhecimento teórico, mas exige uma transformação interior do indivíduo, de modo que ele tem acesso a um modo de conhecimento superior e intuitivo que, às vezes, transcende a possibilidade da sua expressão em palavras. de modo que, quando você lê os escritos do próprio Negnon ou de outro grande iniciado, entre aspas, já digo por que eu ponho entre aspas, como Mohidine Ibn Arabi, o Halal Adinuroumi, o que eles estão dizendo é um milésimo do que eles perceberam. O mesmo se aplica, por exemplo, a Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, a obra inteira de Santo Tomás de Aquino é um fragmento do que ele pôde perceber. Mas o fundamental, ele mesmo confessar, e falar, não, isso está acima da minha capacidade de expressão. Quer dizer, eu sei, mas não sei dizer. Está certo? E é claro que no René Guénon nós percebemos a mesma coisa. Ele está sabendo muito mais do que ele pode dizer. Embora as obras dele sejam um tour de force linguístico absolutamente formidável. Quer dizer, é uma coisa que leva as possibilidades de expressão linguística até a sua última possibilidade e se torna com isso, evidentemente, um clássico da língua francesa, sem a menor sombra de dúvida. Então, o problema começa quando o conhecimento de ordem metafísica está ancorado ou está, vamos dizer, associado ou linkado, por assim dizer, com as iniciações. O que é iniciação? Ele diz que o conhecimento metafísico é um conhecimento de origem não humana. Ele não diz divina, não diz diabólica, ele diz não humana. Ou seja, então, são anjos ou demônios ou o próprio Deus que deram a primeira dica muito tempo atrás. E isso vem sendo, então, transmitido há muito tempo, não só por meio do ensinamento doutrinal, mas através de ritos de iniciação. O rito de iniciação é uma sucessão de gestos carregados de intenção simbólica que abrem para o indivíduo que participa dele certas possibilidades cognitivas que ele não tinha antes. Nós podemos tomar como exemplo, é uma coisa que o René Guenon não concordaria, mas eu digo o próprio batismo é um rito de iniciação, e digo isso, isso é de acordo com a doutrina da igreja, está no catecismo de João Paulo II. O René Guenon não concorda e já veremos por que ele não concorda e por que eu acho que ele está errado nisso. Então, isso quer dizer que o batismo abre para você certas possibilidades de ordem não somente cognitiva, mas de ordem ontológica, que vai afetar o seu próprio ser. E, evidentemente, os efeitos da iniciação não são imediatos, não é uma coisa que você perceba, é uma coisa que você vai perceber depois de muitos anos, quando aquelas possibilidades vão se atualizando e você não sabe nem de onde elas saíram. Você compreender coisas que você, em princípio, não teria como compreender, você ter acesso a um vislumbre de mundos espirituais, da vida após a morte, das escalas angélicas todas, você perceber isso sem você saber de onde você obteve esta possibilidade de conhecimento. Tudo isso vem de um rito iniciático. Existem, às vezes, ritos iniciáticos que são até coletivos. No budismo tibetano você tem, por exemplo, o guru exibe um mandala, um mandala é uma figura circular, concêntrica, que é, em princípio, um resumo do cosmos. Ele simplesmente exibe aquilo para a multidão e aquela multidão toda está iniciada automaticamente. Mas o problema com as iniciações é o seguinte, as iniciações só são possíveis mediante um contato pessoal, assim como você tem na igreja a sucessão apostólica. Quer dizer que Cristo ordena os primeiros sacerdotes, que ordena os segundos, que ordena os terceiros, e a coisa vem e não pode parar. Se parar, acabou. Não tem um meio de retomar. Então, isto quer dizer que quando ele fala de organizações iniciáticas, se referindo a várias organizações, como a companheiragem, a maçonaria, os sufis, etc., etc., ele está subentendendo que houve uma continuidade histórica dessas coisas. E onde não há continuidade histórica, então, se trata do que ele chamaria de iniciações degeneradas. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde o início, foi que o número de iniciações degeneradas que ele mesmo assinalava era muito maior do que as das iniciações autênticas. Então, eu falava, bom, tem alguma coisa que não está funcionando, não sei bem porquê. E esta coisa ficou na minha cabeça durante 30 anos. Por outro lado, você vê que esta definição das organizações iniciáticas como entidades que se prolongam no tempo através da sucessão do contato pessoal tem implicações muitíssimo graves. Então, isso significa que o conjunto da experiência espiritual humana depende, em última análise, dessas linhas de sucessão. E se elas forem rompidas, acabou tudo. E você nunca sabe realmente se as linhas foram rompidas ou não. Você não tem informação histórica. Por outro lado, não existe efetivamente nenhuma informação histórica que comprove que houve esta sucessão ininterrupta em nenhuma organização iniciática do mundo. Não é isso? Então, a única sucessão apostólica que existe é a da Igreja Católica. As outras sucessões elas vêm com a pretensão de continuidade histórica, mas você não tem a menor prova disso. Às vezes, você consegue remontar até 200, 300 anos atrás e depois a coisa se perde na névoa dos templos. Mas, de acordo com o René Guénon, essas organizações iniciais elas remontam a própria criação do mundo. Então, você teria que ter uma sucessão material fulano passou para fulano que passou para fulano que passou para fulano como você tem na Bíblia aquelas genealogias fulano gerou fulano que gerou fulano que gerou fulano que gerou fulano e nós realmente não sabemos se essas gerações a que se refere a Bíblia querem dizer apenas a geração física ou a geração espiritual também. Ou seja, seriam linhas iniciáticas. Nós não sabemos, de fato. Provavelmente são as duas coisas. Ou, às vezes, é uma coisa às vezes é outra coisa. Então, mesmo quando você tem essas sucessões muito antigas como tem na Bíblia chega um ponto onde elas se perdem você não tem mais vamos dizer, as gerações subsequentes em outro caso você não tem as gerações anteriores em algum caso você não tem geração nenhuma. Por exemplo, na fundação do Islã o profeta fundador Mohamed o Maomé ele constitui um grupo de iniciados são alguns dos companheiros dele que além das vamos dizer, das cinco obrigações básicas do Islã e das cinco preces diárias se dedicavam a outras práticas espirituais mais elaboradas mais de elite por assim dizer. e ele então constitui esses camaradas como fundadores de linhas de transmissão e daí é que saem as chamadas taricas na verdade tarica quer dizer um caminho e também quer dizer uma palmeira porque palmeira é o símbolo disso aí e o plural seria turuco mas nós vamos usar taricas portuguesando a coisa para simplificar a guerra então daí surgem as taricas as taricas em geral tem uma árvore genealógica quer dizer o sheik que é o chefe da tarica sheik quer dizer apenas velho não é bem um cargo é um título honorífico e todo chefe de uma tarica ou pessoa que tem um prestígio espiritual é chamado sheik então o sheik tem que ter a sua árvore genealógica e ela tem que ser acessível aos discípulos em geral diz que cola-se atrás da porta para quem entra já vê este recebeu a iniciação deste que recebeu daquele que recebeu daquele que recebeu daquele e em princípio deveria haver provas isto é documentos escritos onde o sujeito recebe uma carta do sheik que por sua vez recebeu do seu sheik etc o fato é que esses documentos são amplamente inacessíveis e as taricas se multiplicaram de tal maneira que hoje você já não tem mais controle nenhum pior ainda o René Guénon diz o seguinte uma organização iniciática ele diz não confunda organização iniciática com uma organização religiosa que é eminentemente exotérica ou seja que é um ensinamento espiritual legítimo e de origem não humana mas transmitido indistintamente a todo mundo com a organização iniciática que é vamos dizer para uma elite que vai ter acesso ao supremo conhecimento espiritual o problema é que ele diz que as organizações iniciáticas por um lado ele diz que tem que ter esta continuidade histórica material fulano que passou para fulano que passou para fulano por outro lado ele diz que a organização iniciática é composta de todos seus membros vivos e mortos estão todos ali e mais ainda contém membros não humanos então aí há muito tempo me surgiu um problema no mundo islâmico existe alguns místicos de alto gabarito cuja filiação espiritual não é conhecida e que talvez não tenham nenhuma e que são chamados então os afrad isolados são pessoas que não pertencem a uma tarica não se sabe quem é o sheik deles mas eles de repente apareceram com aquele conhecimento então supõe-se que ele tenha recebido a iniciação diretamente de algum membro não humano especialmente no mundo islâmico essa função é atribuída ao profeta Elias quer dizer Elias é o mestre iniciador daqueles que não tem um mestre iniciador mas que aparecem de repente sabendo aquelas coisas então eu falo bom então por um lado está se falando de uma continuidade histórica comprovável e o Guénon alerta muito para isso diz bom você para entrar em uma organização iniciar você tem que confirmar que ela tem essa filiação mas como eu vou confirmar se ela pode ter membros não humanos membros mortos que estão atuando no presente momento está certo e se existem iniciações que não puderam ser registradas no papel porque foram dadas diretamente pelo profeta Elias isso tudo fora do quadro cristão onde as coisas se tornam ainda um pouco mais diferentes se essa explicação ficar muito complicada depois nas próximas aulas a gente tenta esclarecer mais alguma coisa eu sei que só isso que eu estou dizendo aqui para muita gente é um banho de novidade que pode o Michel Weber que foi um dos primeiros com os quais eu conversei ele dizia o conhecimento da existência da tradição primordial pode desequilibrar uma pessoa para o resto da vida e aí pessoal estamos mandando caneca para todo o Brasil muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas também é uma forma da gente interagir muito obrigado também valeu pelas dicas pelos comentários positivos ao nosso canal muito obrigado mesmo isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar tranquilo estamos juntos aí galera forte abraço muito obrigado a todos quem quiser é só encomendar essa daqui já vai para São Paulo Rio de Janeiro todo o Brasil a gente manda valeu estamos juntos tchau tchau E aí